Poetas Meu nome é Luque Vaz, aí pra quem não conhece Família tá em peso E é isso, mano, de Quebradinha, Jardim La Pena, Família Alves Não sei se é tão grande quanto os Borés, tá ligado? Mas Família Alves aí tá crescendo, tá grande E é isso A gente tava falando muito sobre pandemia E apesar dos pesares Eu tive um reencontro comigo no bairro onde eu moro E eu vou tentar passar um pouco disso na próxima música Mas na primeira, falando mesmo sobre a Covid E sobre a vontade de dar abraços Que falta muito Faltou, né? Hoje a gente já tá podendo andar daquele jeitinho Devagar Na maciota, tá ligado? E falando sobre pandemia Essa música chama Cloroquina Mas eu não apoio o presidente, é claro Fica nessa aí, tá ok? Vai mudar, presidente Vai mudar Com certeza E quando eu sair de casa Eu quero só te ver Pra gente se beijar sem máscara Deixa a máscara cair E o que for virar, se diluir Se é pra ser viral, deixa a canção Deixa o som da massa te consumir E o suor que aglomera São E o suor que aglomera São Não existe Brasil sem carnaval Não existe poeta sem abraço Se tancafiar, sei que é fatal Futebol sem torcida é um fracasso A nação se geniza desse mal Não abraça um governo mascarado Hoje eu já nem vejo em um jornal Presidente chacota e faz descaso Um abraço faz muito bem Um abraço faz bem Um abraço faz muito bem Um abraço faz bem Um abraço faz muito bem Um abraço faz bem Um abraço faz muito bem Um abraço faz bem E quando eu sair de casa Eu quero só te ver Pra gente se beijar sem máscara Deixa a máscara cair Deixa a máscara cair Não existe Brasil sem carnaval Não existe poeta sem abraço Se tancafiar, sei que é fatal Futebol sem torcida é um fracasso A nação se geniza desse mal Não abraço um governo mascarado Hoje eu já nem vejo em um jornal Presidente chacota e faz descaso Sobre isso É isso aí, caro Como a gente se apesimou do bairro onde eu moro Como a gente não tava podendo se locomover tanto assim Então a gente acaba ficando cantando as letras de funk Lá no estacionamento do prédio Lá no motirão na minha quebrada E eu parei pra compor Vou cantar uma música, mano Que fala muito sobre o trabalhador Que infelizmente, mano Às vezes no roteiro que ele tem É só dar casa pro trabalho Do trabalho pra casa E o único tempo que sobra pra ele É olhar pela janela E criar a história dos outros Que tá acontecendo lá embaixo É isso Pra que alguns chamam de Zé Porvinho Falador passa mal Então é daquele jeito, tá ligado? Zé Porvinho Saia da janela Desce pra rua Puti a favela Eu tô no clima De ver que vi ela Critico as bandidas Sou louco por elas Diz que eu não valho O samba que choro Estou parte do alto Caí na bala Do peiro o asfalto Volto um despertador De atrasar O lado que me enxerga errado Caiu da cama e viu qual é o legado Eu dilupro e zerrado É com gelo de água de coco Saí do pouco Sem citar machado E eles ainda se tracidas no passado Mas vem e ri Não cai Não cai Zé Porvinho Sai da janela Desce pra rua Puti a favela Eu tô no clima De ver que vi ela Critico as bandidas Sou louco por elas Zé Porvinho Sai da janela Desce pra rua Puti a favela Eu tô no clima De ver que vi ela Critico as bandidas E essa daqui, ó Falador passa mal Rapaz É sobre isso Falador passa mal Falador passa mal Rapaz Zé Porvinho Sai da janela Desce pra rua Puti a favela Eu tô no clima De ver que vi ela Eu critico as bandidas Sou louco por elas Valeu, rapaziada Aplausos 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 Aplausos